Fala, galera! Meu nome é Igor Fabrício e hoje eu vou falar sobre o filme A Forca, que estreia dia 23 de julho de 2015. Você está bem, olha-me, Cassidy. Olha-me, calma-se. Cass, você está bem. Você está bem. Cass, você está bem. Você está aqui no Brasil. Ele é o único exemplo nacional desse tipo de filme, o filme Found Footage, que são imagens encontradas. Vê um pedacinho do filme aí. Em 4º lugar está o filme Atividade Paranormal, de 2009. Em 3º lugar está o filme O Último Exorcismo de 2010. Confere aí. Em 2º lugar está o filme Hack, de 2007. Dá uma olhada. Deja de gravar, minha puta vez, colegas. Está que me dijo algo que te diga, no tenemos que gravar, ele tem que contar o que está pasando. O que é isso? Mira, eu. Corre, corre. E em 1º lugar está o filme A Bruxa de Blair, o maior clássico de Found Footage e o precursor desse movimento. Dá uma sacada aí. E quem nunca brincou com a brincadeira do compasso? Não, não, não. Essa não. A brincadeira do compasso. Aquela que você evocava alguns espíritos para responder algumas perguntas. Charlie, Charlie, você está aqui? De novo. A Warner foi muito feliz em sua colocação, dessa brincadeira, porque viralizou na internet. Famosos fizeram, anônimos fizeram. E isso criou uma expectativa muito grande em relação ao filme. Richie, pegue isso. Richie? Vale salientar que os diretores Trevor Clough e Chris Loughin tiveram a ajuda do produtor do filme Atequidade Paranormal e de Sobernatural para poder criar esse universo de Charlie, Charlie, Charlie. Isso foi muito bom para eles, porque eles queriam fazer um filme que fosse barato. Então, esse filme de Found Footage é um filme bacana de se fazer, legal, interessante. Está na moda. Vale salientar isso. Esse filme é do mesmo estúdio. Da galera que produziu o Fred Gruy. Até no próprio trailer mesmo, eles falam que Jason tinha um facão, o Fred Gruy tem uma máscara e Charlie, Charlie, Charlie tem uma forca. Eu vejo isso como estratégia para poder criar uma nova lenda. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Só assistindo para saber. Esse lugar é super engraçado, né? Ok, aqui está o palco. Vamos fazer o que nós viremos aqui para. Para você, senhor. Quem é que o diabo seria aqui? Shhh. Olá? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É Charlie. Ele está real. 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 Temos que pegar o fogo, alguém vai vir. Então, se você gostou, deixe seu like. Não esquece de compartilhar e entrar no nosso Facebook. Sempre está rolando umas postagens legais e umas promoções lá. E nos acompanha também pelo portal tambaú247.com.br. É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri